Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, Joy Heaters trazendo mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, nós vamos estar passando a estampa dólar para a nossa MK2, show de bola Então para isso, vocês vão precisar ter a Arena, né? Arena War, para a gente estar fazendo o bug de estar passando a estampa para a MK2 Vamos precisar de um veículo especial também, que é esse aqui, o Zaba Vou mostrar para vocês aqui onde comprá-lo Então nós vamos vir aqui na World Stock Está aqui, o Zaba, ele sai preço de fábrica 1.800.000 ou 2.400.000, caso vocês não tenham Beleza? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso Glitch aqui Primeira coisa, vamos levar o Zaba até a oficina da Arena Para a gente estar pegando aí a estampa dólar, totalmente de graça Aproveitando aí essa semana aí que o Glitch ainda está funcionando Bom, nós vamos vir aqui em estampas e vamos pegar a última estampa, tá pessoal? A dólar dólar Aperte o botão Xbox e ele vai sair da oficina já com a estampa Não precisamos gastar com ela, ok? Então agora eu vou voltar com ele para a oficina aqui de novo e vamos iniciar o Glitch Vamos estar trocando aqui alguma peça Ele não tem placa, então vamos trocar aqui das janelas Vamos em pintura Cor primária E a gente vai vir aqui em metais E aqui em metais, eu gosto de escolher aqui o ouro puro Mas eu acho que vocês podem testar com outras cores aí Então vamos lá Botão Xbox Uma vez Duas vezes Saímos do veículo E agora a gente vai encaminhar até a nossa MK2 Bom, vamos pegar a nossa MK2 aqui e sair da Arena Já aqui fora ela vai estar pegando a estampa aí Dólar Olha aí pessoal, que show Bacana demais, aproveitem Porque provavelmente esse Glitch não vai durar muito tempo Então é só descer do veículo Acessar aí a Arena E aproveite pessoal, já deixe seu like Se inscreva no nosso canal Ative o sininho para não perder nenhuma notificação E eu gostaria de aproveitar e agradecer aí aos nossos inscritos do canal Muito obrigado aí pela força E aqueles que não são inscritos, se inscrevam Porque o canal é show de bola Sempre trazendo novidades para vocês E tá aí pessoal A nossa MK2 com estampa dólar Show de bola Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem com Deus Até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau